A sociedade baseada nisso, eles não querem nem saber. Então, isso é uma causa. Mas tem uma causa em especial, que é o seguinte. No Brasil, há muitas décadas, foi adotado nas escolas primárias o método socioconstrutivista de educação. Para o método socioconstrutivista, só existem dois elementos em jogo. Um é o aluno e o outro é o mundo, que é o objeto. Então, você tem o sujeito e o objeto. Então, tudo o que é preciso fazer é deixar o aluno, o sujeito, diante do objeto, para que ele espontaneamente vá aprendendo e criando as estruturas. Por abstração, ele vai aos poucos fazendo as generalizações e, no fim, chega lá a obter toda uma concepção organizada do mundo a partir do mero experimento espontâneo. Bom, acontece o seguinte, meus filhos, eu vou explicar uma coisinha para você e depois no curso que eu vou dar aqui eu vou explicar com mais detalhes. Como é que você faz para ensinar uma criança a gramática da língua? Você vê, se for por tentativa e erro, quer dizer, você não dá regra nenhuma e o negro vai pela combinação de palavras que ele mesmo vai fazendo, ele vai ouvindo e ele vai aos poucos, obtendo por abstração as regras gerais. Para que isso fosse possível, o coitado aluninho precisaria ter a capacidade abstrativa de um Aristóteles, o gênio lógico-matemático de um Leibniz, mas deve ter a tenacidade científica do Charles Darwin tudo combinado. Ou seja, é impossível fazer isso. Bom, então tentemos o método contrário. Damos primeiro as regras e ele vai se esforçar para aplicá-las. Mas impossível. Por quê? Para compreender as regras, para compreender até o sentido dos termos gramaticais, ele já precisaria ter um domínio da língua que supõe exatamente o domínio da gramática. Então, porra, não dá para ir pelo método indutivo nem pelo dedutivo. Então, fudeu. A educação é impossível. Então, é para isso que existe a figura do mediador, do professor, sem o qual o aprendizado é impossível. Impossível. Esse mediador faz o quê? Se houvesse uma ciência da educação, se a educação fosse uma ciência, então ela obedeceria, vamos dizer, a regras estritas e bastaria aplicá-las. Assim como, sei lá, para você fazer um remédio, você vem na prescrição certinha, você vai fazer o remédio de acordo com aquelas regras e ele vai funcionar daquele jeito. Mas a educação não é uma ciência, a educação é uma arte, é uma técnica. Então, na arte, a ciência, o que a ciência faz? A ciência pega vários fenômenos, aparentemente heterogêneos, e os reduz à unidade de um princípio. Precente a atenção. A técnica ou a arte faz exatamente o contrário. Quando você cria um objeto técnico, como, por exemplo, um computador, ou um papel impresso, o que você faz? Você está juntando elementos que não são regidos por nenhum princípio comum. Você imagina aqui, por exemplo, um simples papel impresso, um produto técnico. Quais são os elementos que compõem isso aqui? No mínimo três. Você tem a língua no qual o negócio está escrito, você tem a tinta no qual foi impresso e você tem o papel. É possível existir algum princípio comum que explique ao mesmo tempo as regras da gravática, a fabricação da tinta, né? A química da tinta e a fabricação do papel? Não. Então, são coisas heterogêneas, teoricamente, irredutíveis, irredutíveis a uma teoria comum. Não pode haver uma teoria comum dessas três coisas. Estão acompanhando? Para você fazer um computador, você precisa do quê? Você precisa do, no mínimo, você precisa do código binário, e do plástico, que vai compor aqui o corpo do computador, e da medida das teclas que são ajustadas pelo tamanho do dedo humano. A tecla não é deste tamanho e nem deste tamanho. Ela é a medida do dedo humano para poder ser teclada. Então, pergunto eu, existe algum princípio científico comum que explique ao mesmo tempo o código binário, a anatomia do dedo humano e a química do plástico? Não. São coisas absolutamente heterogêneas. O que a técnica faz? A técnica junta tudo isto, não numa unidade teórica, mas numa unidade material. Isso quer dizer que a racionalidade da técnica é o contrário da racionalidade da ciência. Espero que tenha entendido, não dá tempo de explicar muito. Então, a arte ou técnica é justamente a habilidade de você sintetizar num produto material, ou numa técnica material, elementos que são teoricamente heterogêneos, são irredutíveis a uma racionalidade comum. A educação é precisamente isso. Então, isso quer dizer que a arte ou técnica é a habilidade de você chegar a um resultado racional mediante meios que são meio racionais e meio irracionais. Então, não há um controle completo do processo. Quem quer que tenha acompanhado a fabricação do produto desde a sua concepção originária até o seu fracasso ou sucesso do mercado, você sabe que o processo não é muito controlado. É tudo meio assim. É que nem você pintar. Você já viu pintar o céu com aquarela? Tinta a óleo, você vai dando pincelar, pincelar. Na aquarela, você molha o papel, joga duas gotas de tinta e fica mais ou menos assim para ver se sai um céu. Então, a educação, como qualquer técnica, é mais ou menos assim. Então, isto quer dizer que você depende não só da presença do mediador ou professor, mas da criatividade dele. Ele fazia esse arranjo entre as disponibilidades pessoais do aluno que são incontroláveis e o objetivo que ele quer chegar. Por exemplo, ele quer chegar, fazer o sujeito entender as regras da aritmética alimentar ou as regras da gramática. Então, ele tem que fazer uma ponta entre o irracional e o irracional. Isto é dificílimo. Então, isto quer dizer, a presença do professor, a presença do mediador é o elemento central da educação, porra. Agora, toda esta escola que foi adotada no Brasil há cinquenta anos, que vem esses filhos das putas, esse Jean Piaget, Emília Ferreiro, Vygotsky, Paulo Freire, todo esse bando de xaladãs, vingaristas, porra. Ensina assim, o ensino não pode ser diretivo, você tem que deixar o aluno solto ante o objeto. Ah, então ele fica lá solto ante o objeto chamado linguagem, ele ouve as pessoas falar, e ele mesmo vai montando, por abstração na cabeça dele, as regras da gramática, e no fim, ele produz lá a gramática metódica da língua portuguesa do Japão, e o mais realmente. Porra, é claro que isso é impossível. Acontece que as crianças educadas assim, não é que elas não aprendem gramática, elas ficam de uma confusão e de uma inépcia mental terrível, 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 terrível. Você pega hoje um jornal, e hoje mesmo estava lendo a primeira página da Folha de São Paulo, você tem uns 20 euros de gramática na primeira página de um jornal, porra. Isso quer dizer que os profissionais de idioma não sabem mais de idioma. E as pessoas assim, elas não conseguem raciocinar, elas não conseguem diferenciar os divulgários. Elas vivem numa espécie de pasta mental, que eu chamo da síndrome do piu-piu. Aquele negócio, o fato de estar na cara dele, de, porra, será que eu vi um gatinho? Eu vi um gatinho, não vi um gatinho. É, fica todo mundo assim, porra. Então, agora, quando a pessoa é assim, do ponto de vista intelectual, o que que passa a predominar na conduta dele? A impulsividade. Não sendo capaz de articular as coisas racionalmente, ele tem que seguir o quê? O que sobra, o que sobra é o primeiro impulso que vier. Então você cria uma geração de jovens burros, impulsivos, violentos, que hoje você sabe que, por exemplo, ser professor numa escola primária ou secundária, é um risco que você corre. Não teve aquele caso, os caras botaram fogo no cabelo da professora, e daí veio lá a Secretaria da Educação, não deixar punir o rapaz, não, não pode. Prejudicaram o aprendizado deles, tem que deixar o escoitadinho. Agora, teve uma menina que correu para ajudar a professora, para apagar o fogo. Esta teve que sair da escola, por quê? Porque os alunos queriam bater nela. Então, a única castigada foi a menina que fez o bem. E é assim que estão sendo educadas as crianças brasileiras. Educadas por quem? Por outros idiotas que também aprenderam no método sócio-contrutivista, e são analfabetos, impulsivos, violentos. Todo o nosso congresso praticamente é constituído de gente assim. A Dilma é assim em porra. Vocês não enxergam isto? O Lula é assim. Toda essa gente é fruto do quê? O método sócio-construtivista, aliado à pressão da nova ordem mundial, que quer empastelar todos os valores da civilização, sem saber o que vem depois. Agora, você imagina, por exemplo, pessoas que têm 60, 50, 60 anos, forem do caso de uma sociedade onde você tinha vários símbolos de autoridade. Você tinha a igreja, você tinha os tribunais, você tinha o exército, você tinha a polícia, você tinha os professores. Agora não. A autoridade está sendo transferida. Você apaga todos os critérios de hierarquia e vai surgir naturalmente uma nova hierarquia. Quem é a hierarquia agora? É o Mensalão, é o movimento gayzista, é um bando de mulher histérica, são os narcotraficantes e bandidos que são intocáveis. Então você está criando uma nova hierarquia, baseada no quê? Na cleptocracia, no banditismo, na loucura. É isso que estão fazendo, né? E você quer saber, não existe um livro para descrever o processo. Em qualquer país normal, quando há mudanças sociais, aparecem imediatamente livros produzidos pelas universidades descrevendo o que está se passando. Analisando, para que as pessoas saibam qual é a situação e possam tomar suas decisões. No Brasil não tem um trabalho sobre isto. Pergunta para mim, existe algum trabalho sobre este fenômeno da violência contra professores nas escolas? Não tem nenhum. Zero, zero, zero. Então, tudo acontece, no Brasil tudo virou segredo, porra. Todos os processos sociais, todos os processos históricos no qual vocês vivem, no qual vocês estão imersos, não dá para falar, não dá nem para expressar em palavras, não há instrumentos linguísticos para expressar e descrever. Vocês estão entendendo o hospício no qual essa gente está metendo vocês? Ou seja, o empreendimento total dessa gente no poder é absolutamente criminoso. É a total destruição das condições morais e intelectuais mínimas da coexistência humana. Então, você pergunta, por que chegou a 50 mil homicídios por ano? Por causa disso, meu filho. Por que no Brasil, hoje, por exemplo, você não pode... Imagina um casal namorado estacionar o carro num parque para namorar, para trocar, dar uns amassos. Você vai ser assaltado ou morto, porra. Todo mundo tem medo de fazer isso hoje. A pessoa tem medo de ficar em casa. E você acha que isso é coincidência? Não, meu filho. Essas processas sociais não acontecem assim. Não, as coisas têm uma conexão. Então, você pode relacionar isso a esses dois fatores. A destruição dos princípios silenciais, a destruição premeditada que o pessoal da Nova Ordem Mundial manda fazer e o brasileiro, mais do que depressa, o brasileiro é um puxa-saco por natureza. Você, quando não tem critérios próprios, você não tem tradição, você não tem valores, você não tem crenças estabelecidas, você se torna o quê? Um puxa-saco. Porque, como não existe autoridade abstrata na sua mente, autoridade das leis, autoridade dos dez mandamentos, autoridade de Deus, só existe autoridade pessoal presente. Então, o cara que chega e fala grosso, você se encheou, se encheou, mas que depressa. E acreditando, ah, eu preciso fazer isso porque senão eu não vou ser moderno, eu vou ter, eu vou ser quadrado, a pessoa vai falar mal de mim. Então, esse bando de puxa-saco que tem no Brasil está destruindo o país, porra. A coisa é muito séria, é muito grave. Então, você chega até, por exemplo, nas Forças Armadas, eu digo, a oficialidade das Forças Armadas está percebendo isso? Fala, claro que não. Eles percebem um pedacinho aqui, um pedacinho ali, mas estão mais preocupados, sabe o quê? Com o aumento do seu salário e com a sua aposentadoria. Porque quando a situação da sociedade é confusa, nebulosa demais, o que acontece? Cada um reflui para o círculo da sua experiência pessoal imediata e só enxerga aquilo. E acha que é possível, a pessoa até diz, ah, vamos desistir de tudo, nós temos que cuidar de nós mesmos. Isso você não percebeu que é impossível, o idiota? quer dizer, que se você não sabe nem, não é capaz nem mesmo de apreender o sentido do que está acontecendo na sociedade, como é que você vai dirigir sua vida dentro dela? Agora nós vamos cuidar dos nossos problemas pessoais só, só na nossa vida pessoal, do nosso interesse pessoal. Então é o seguinte, você vai tapar os olhos, você não quer saber onde você está e você acha que agindo a cegas, no meio dessa confusão, você vai chegar a alguma coisa. então daí você vai ter uma coleção de fracassos cada vez pior e quanto mais as pessoas fracassarem, mais elas vão se apegar àquele círculo restrito da experiência imediata e achar que estão sendo muito realistas por isto. Ou seja, é o hospício completo, é nisso que vocês estão vivendo. E existem responsáveis, responsáveis é disso seu, responsável é Paulo Freire, responsáveis são esses educadores nacionais metidos pra caramba, que vinham com aquelas teorias, que eu vi a origem de tudo isso, gente. Eu trabalhei nas revistas de educação da Editora Abril, Fundação Vitor Tivet, que era o canal por onde esses luminares da educação pregavam o socioconstrutivismo, essa porcaria toda e acabaram implantando isso no Brasil e destruindo milhões de inteligências. Eu vi isso começar, gente, eu já sabia no que ia dar. Naquela época eu já lia aqui, ele fala, esses caras são absolutamente loucos, então o Jean Piaget era idolatrado. Eu digo, olha, ali no meu livro Jardim da Apolição eu escrevi três páginas sobre o Jean Piaget e falei, o Jean Piaget é incompetente, o Jean Piaget não enxerga um palma dentro do nariz. Um dia eu vou escrever mais sobre o cara, quer dizer, quer dizer, muito metido, muito sofisticadíssimo, porém incapaz de captar a realidade das coisas. Então, pelos frutos conhecerei, está aí, 40, 50 anos de educação piagetiana, Paulo Freiriana, Vygotskiana, Emília Ferreiriana, está dando essa merda que deu. É? É?